Os cabritos de corte são desmamados entre 60 e 90 dias depois do nascimento, mas as mães continuam a produzir leite. Para fazer a secagem existem alguns métodos, assim como para evitar as contaminações. E a doutora Kiki está aqui no nosso estúdio para responder uma pergunta sobre o assunto. O criador, Márcio Luiz Meira Lobo, ele quer saber o seguinte, doutora Kiki. Após a apartação dos cabritos com 60 dias, como devemos proceder para que seja feita a secagem do leite das cabras e assim evitar doenças como a mastite? Doutora Kiki. Márcio, fisiologicamente uma cabra produz leite durante 5 meses. E a persistência da lactação, bem como o volume de leite produzido, dependerão da raça e da seleção genética para a produção leiteira. Acreditamos que a sua pergunta se refira a cabritos de corte criados ao pé da mãe e desmamados entre 60 e 90 dias. Nesse caso, as cabras deverão ser ordenhadas e submetidas a jejum alimentar nas primeiras 24 horas após o desmame e a um jejum total de água e alimento nas 24 horas subsequentes. No terceiro dia, os animais devem ser ordenhados, voltando ao pasto ou ao coxo, sem adição de concentrado ou qualquer alimento adicional. Em criações extensivas ou quando dá impossibilidade do jejum, elas deverão ser transferidas para pastos de pior qualidade. Embora esse estresse alimentar diminua a produção de leite, muitas fêmeas continuarão produzindo pelo fato acima citado, ou seja, todas as cabras têm um potencial mínimo de produção leiteira durante 5 meses após o parto. Portanto, os animais deverão ser ordenhados a cada 48 horas após o desmame, aumentando para 72 ou 96 horas, ou seja, a cada 3 a 4 dias, até a completa secagem do leite. O tratamento intramamário com pomadas, indicado para bovinos, deve ser evitado pelo custo e pelo fato de não secar os animais, apenas reduzir o risco de infecção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma